E o Governo do Estado lançou na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini o Invest RS, um programa para atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Rio Grande do Sul. O Invest RS estimula novos empreendimentos nos setores com potencial estratégico para o Estado, como automotivo, energias, renováveis, cadeias e sistemas agroindustriais e alimentares, defesa e segurança, tecnologia da informação, indústria oceânica, saúde avançada, transportes, logística e mobilidade urbana e startups. Vejando a matéria da TV Piratini. O Invest RS, Programa de Atração de Investimentos do Rio Grande do Sul, foi lançado nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Apoiar investidores que estão explorando oportunidades de negócios no Brasil e na América do Sul é o objetivo do programa. O que nos move e nos moveu sempre foi em busca de investimentos para aquecer a nossa economia e parcerias que permitam o crescimento e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso todos nós estamos de acordo. Agora, atrair investimentos e manter a competitividade dependem de informações precisas e acessíveis. E é isto que o programa quer fazer. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, apresentou detalhes do programa que é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Demonstra primeiro o ambiente receptivo ao desenvolvimento e que coloque o Rio Grande do Sul como porta de entrada para investimentos internacionais no Brasil. Nós acreditamos muito no nosso potencial, seja ele da nossa indústria, que é uma indústria muito diversificada e qualificada, seja na condição da nossa posição geográfica para ocupar mercados até mesmo no Mercosul e transformar o Rio Grande do Sul possivelmente numa plataforma de exportação para esses mercados. e o que nós estamos querendo é dar mais visibilidade ao Rio Grande do Sul com o nosso potencial. No programa, o Rio Grande do Sul é apresentado como porta de entrada para a América do Sul a partir de diferenciais como localização e a mão de obra qualificada.